Cara, é... Tem uma galera achando que a gente ficou inimigo, tá ligado? Você bateu em mim na época, né? Encheu de porrada. Ah, eu te enchei de porrada. Imagina eu enchendo alguém de porrada, tá ligado? Nossa, cara, você tinha que estar muito, 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 muito puto mesmo. Mas eu imagino que é uma parada assim, tipo, envolveu suas filhas, envolveu a Mari, sabe? Coisas do tipo que eu imagino você puta assim. Porque o resto é meio foda-se. É meio foda-se mesmo a maioria das coisas mesmo. E porra, é... Ficar puto contigo, já te falei essa porra lá na tua casa e tudo mais. É... Cara, o único sentimento que eu tenho por você, na verdade, é de gratidão. Assim, não é o único sentimento. Mas assim, o sentimento que guia... É assim, eu não tenho... Eu não sinto raiva de você. De verdade. Mesmo eu tendo falar de uma parada absurda bêbada... Não, falei uma parada absurda. Falei de um jeito absurdo. Uma parada que eu acredito que é legítimo. E causei um problema aí, né? Causei um problema. Causou, cara. Isso daí também não dá pra negar. Mas assim, é assim, é... O meu sentimento no dia era caralho. Fudeu. 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 Começou a desmoronar tudo. Mas assim, é... Raiva do monarca, cara. Eu não consigo ter. Explica um pouco pra galera como que foi o dia, mano. Cara, ó. O meu dia foi... Eu tava em... Você tava dormindo. Quando começou a desmoronar. Eu tava no Rio. Tava eu, o Jean e o Pinhal. Um timing de bosta, né? Justo quando o mundo acaba, a gente tá distante e morto. Separado, verdade. É... E a gente tava... Eu tava... A gente tinha acabado de... Não, a gente tava indo embarcar. E eu tava puto. Porque a gente tinha marcado pra gravar, acho que duas horas da tarde, três horas da tarde. O voo era seis horas da manhã. Eu tava puto com... Caralho, eu vou chegar lá cedo pra caralho, vou ficar mó tempo sem fazer nada. Eu tava puto. Eu tava muito puto com isso, não é, Jean? Eu tava... Foda essa porra, eu vou pra casa da minha mãe e depois eu vou pra lá. Vou dormir um pouco, não sei o que. Seis horas da manhã, foda. Aí tá o Jean. Caralho, tá dando merda. Cara, tá dando merda aqui. Porra, cara. Sério, eu vou ter que ir pra casa da minha mãe. Tipo, cagou pra tudo. Demorou. Vai chegar nele a merda. Até que chegou, né? Aí a gente tava dentro da van. A gente tinha descido no Rio, tava dentro da van. Caralho, eu fui olhar o Twitter e... Perdemos não sei o que, perdemos o caralho, caiu tudo, não sei o que, não tem mais nada, fodeu. Aí eu, caralho, fodeu. É, foi um ataque muito forte à estrutura Flow, né? Foi. E é uma parada muito bizarra, porque se fosse só a gente falando merda na internet, tipo, puta, tudo bem, não tem problema. Você tem totalmente o seu direito de ficar revoltado com alguma coisa que você viu no episódio e reclamar no Twitter ou no Instagram. Mas o foda é que não a parou por aí, entendeu? Começou uma campanha de jornalista, de pessoas influentes, pra tirar tudo que o Flow tinha. Eles não queriam só... É, independente do que foi dito. Na verdade, foi uma parada que era um movimento... Rolou um movimento organizado pra desmontar tudo, de verdade. Sim, que já estava rolando, inclusive. Que já estava rolando. É, por algum motivo, e eu imagino que tem alguns, o Flow, ele tinha um alvo nas costas muito grande, né? É, e eles já tentaram outras vezes destruir o Flow, né? Na época que eu fiz uma pergunta pra um advogado sobre a lei, a gente perdeu uns patrocínios por causa de uma pergunta para um advogado sobre a lei. Mas isso sempre foi um bagulho que a gente discutiu, que a gente conversou sobre, desde o comecinho, desde o, sei lá, a gente tava em Curitiba, que a gente, que eu falava, eu especificamente falava pra tu, caralho, cara. Eu acho que tu tem que melhorar o jeito que tu se comunica. É verdade isso, né? Com certeza. Eu falava isso pra você desde o começo. E assim, todos os problemas que a gente foi tendo ao longo do tempo, eu nem acho que são por causa... Porque assim, cara, essa última agora evoluiu para monarca nazista. Que pra mim, que te conheço há um tempão, não faz nenhum sentido que qualquer pessoa que conversa com você por um tempo vai perceber que isso só não é verdade, né? Mas as coisas... A forma como a gente comunica na internet, como eu tava te falando, essa porra virou uma guerra, a forma como a gente comunica abre espaço pra vagabundo entender o que eles querem. Exatamente. A gente tá vivendo uma cultura muito danosa, vamos dizer assim. Existe uma galera que não aceita opiniões contrárias. Não aceita qualquer tipo de coisa que seja contra a ideologia deles. E se eles não aceitassem, tava tudo bem. Mas a estratégia que eles usam pra calar as pessoas é tentar destruí-las, tentar tirar toda a renda delas. E isso é uma estratégia de um grupo organizado que quer impor a sua visão de mundo no mundo. E infelizmente é uma estratégia bastante eficaz. É bastante eficaz porque a maioria das marcas são cagonas pra caralho. Elas veem alguma coisa acontecendo polêmico e elas só não têm o menor interesse de tancar nada.